As primeiras doses da vacina Pfizer para crianças chegaram em Rondônia na manhã desta sexta-feira, dia 14. Nesse primeiro momento, o público a ser imunizado é o de 5 a 11 anos. Segundo a previsão do Ministério da Saúde, a aeronave que trouxe os imunizantes pousou em Porto Velho por volta das 10 horas e 45 minutos. O Estado recebeu mais de 11 mil doses. De acordo com o Ministério, os estados e municípios ficaram responsáveis por definir o cronograma de aplicação da vacina nas crianças. O voo com o primeiro lote de vacinas chegou ao aeroporto de Viracorpos, em Campinas, na madrugada de quinta-feira, dia 13. A autorização para vacinação de crianças contra a Covid foi dada pela Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, há quase um mês. O Ministério da Saúde informou que a vacinação de crianças ocorrerá em ordem decrescente de idade das crianças mais velhas para as mais novas, com a prioridade para quem tem comorbidade ou deficiência permanente e para crianças quilombolas e indígenas, sem necessidade de autorização por escrito. Desde que pai, mãe ou responsável acompanhe a criança no momento da vacinação, com intervalo de oito semanas, um prazo maior que o previsto na bula de três semanas.